A coisa que mais me entusiasma no Brasil é essa unidade de contrastes, que é o povo brasileiro. Eu fui dar aula em Curitiba outro dia, e o pessoal me fez medo, Ariano, olha, não vai se você conversa lá, que lá não é Brasil não. E eu cheguei com medo, eu cheguei assombrado, mas que conversa. Assim que eu olhei para o povo, eu vi que eu estava em casa, como eu estou aqui. Porque era a mesma coisa, a gente está certo. Um mais galegado, o cabelo mais escuro, mas era a mesma coisa da gente. Não tem diferença, não. Essa unidade, uma variedade que tem o povo brasileiro. Que povo extraordinário. Como é que esse povo, que passa por tanta dificuldade, ainda tem energia, para apresentar uma arte calorosa, como a gente apresenta? Enquanto que vai ver a arte suíça, coisa triste. Deu uma angústia de cortar de faca, assim. Eu acho que os suíços, quando eles abrem a janela assim, está um bundo cinzento na frente deles. Aí eles cortam assim, aquele bundo cinzento de faca, empurram e só está olhando assim um pouquinho. Deus me livre. Deus sabe o que faz. Me fez nascer num país, inclusive, que fala português. Porque eu vou dizer uma coisa, na Alemanha, se eu nascesse, eu era mudo. Eu não aprendi aquela linda nenhuma. Eu aprendi, não. Graças a Deus. Eu nasci aqui. Porque é uma coisa... Outro dia eu estava dizendo isso em Fortaleza. Eu digo, olha, português, não sou eu que digo isso, não. Era Cervantes. Que não era nem de fala portuguesa. Era de fala espanhola, uma fala aparentada com português, mas que não chega a ser um português. Eu tenho um amigo espanhol, ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário. Português é mais bonito. Aí ele diz para mim, português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele, você deixa de conversa. Que espanhol é uma língua que tem sílabas demais nas palavras e palavras demais nas frases. Repare se não é mesmo. Repare, em português, manhã. Em espanhol, manhã, não. Tem mais uma cena. Desespero. Desesperación. Aí eu disse para ele, eu zonando com ele, eu digo, veja aí, sabe como é? Aquele nomão, aquele vestido que as mulheres usam aqui, tomara que caia, né? Eu disse, em espanhol é plaza de osque venga barro. E aquele, e aquele nomão, aquele nomão grande, aquele insulto grande, é, irro de una muchacha que se ha olvidado de los consejos de su madre. Então, é, é, aí eu estava dizendo lá em Fortaleza, eu digo, olha, você pega, veja bem o absurdo que é em inglês. Se eu mostrar isso aqui, há um analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas, em inglês, não é, não. Em inglês, é glass. Agora, me diga, isso tem jeito de glass. Principalmente, porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, esse aqui, eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, não é? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Aí, embora isso é lá, liga, eu tenho de livre. Graças a Deus, eu nasci num país que fala português. O presidente de Portugal, Mário Soares, me deu uma condecoração lá e coisa. Aí, no dia que ele me deu essa condecoração, aí, me convidou para eu ir para Portugal. Aí, eu disse, presidente, olha, eu nunca saí do Brasil, não. Eu nunca saí. Mas, se um dia eu sair, eu vou para Portugal. Porque, na Europa, é o único país que tem o bom senso de falar português. Ele aí ficou todo orgulhoso e eu disse, não falam muito bem, não, mas falam. Os portugueses não falam bem mesmo, não. Agora, houve mais uma reforma ainda. Eu estou dando nada na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por quatro reformas. Quatro reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou. Não faz mais. Eu só já passei por quatro. Eu até aceitei. Eu era professor português, eu era forçado a aceitar. Mas, até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia. Sabe o meu nome escrito lá? Com o C. Cidilha. Aí, eu fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da reforma. Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com C. Cidilha. Eu digo, quem decidiu isso? Os índios não tinham nem língua escrita. Como é que você sabe? Que quando ele disse, sua assuna era com C. Cidilha e não com dois S. Não, não, senhor. O meu nome é um patrimônio. Estava o meu nome e o do meu pai. Todos os dois lá com C. Cidilha. Suassuna e Cidilha parece marca de cobra. Não parece. Jararaca, Cascavel, Suassuna. Não, não, não sei do meu nome. Não, mas eu não quero esquecer só eu. Pois bem. E aí, então agora estão querendo mudar de novo. Não, quase não. O meu nome é um patrimônio. O meu nome é um patrimônio.